Vou acionar agora o Divino Rufino. Cadê o Divino? Divino tá numa feira agora, tá lá no Jardim América. E nesse período de calor, tem alguma coisa que vem demais, ô Divino? Tem gente que vai fazer turismo na feira pra ver se refresca um pouquinho? Boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todo mundo que tá ligado no Balanço Geral. Oloares, calorão desse, o pessoal vem pra onde? Vem pra banca das frutas, né? Comprar um belo de um abacaxi pra fazer um belo de um suco com muito gelo pra dar aquela refrescada. Oloares, quando você vem na feira, quando você vai em alguma feira, qual que é a primeira banquinha que você vai? Ou fruta ou aquela comida rápida, né? Pastel, pão de queijo, alguma comida que dá pra comer na hora, enche a barriga e continua as compras, né? Você fala a minha língua, viu, Oloares? Porque eu faço o mesmo roteiro, o mesmo trajeto. Primeiro eu vou na banquinha do pastel, como aquele pastelzinho, com aquele refrizinho, e depois eu vou na banca das frutas. E essa aqui, ó, é uma das minhas frutas preferidas, que é o abacaxi. E, Oloares, a Neide tava me contando que o pessoal já sai daqui com o abacaxi descascado e cortado. O povo não quer descascar o abacaxi mais não, Neide. Que história é essa? O povo quer tudo na mão, falta pão na boca. Prontinho. Olá, Oloares. Bom dia, boa tarde, né, meus amados? Então, o povo agora leva abacaxi desse jeito, ó, no ponto somente comer. Só chegar e comer. Mas é você que descasca o abacaxi aqui, então, Neide? Sim, eu e meu sobrinho, né, final de semana eu e meus filhos, aqui estamos prontos pra servir o cliente do jeito que ele precisar. De Jaraguá esse abacaxi? Jaraguá, abacaxi de Jaraguá. Temos uma parceria muito boa ali, né, com muitos fornecedores, que, graças a Deus, tem mantido a gente com essa qualidade de fruto aqui. E tá docinho mesmo? Bonito? Eu tô vendo que tá. Menino. Tá muito doce. Ó, Oloares, e vou já mandar um pra você provar aí e repartir com a sua turma aí, pra ver se é bom ou se não é. Deixa eu ver se esse trem tá doce mesmo, Neide. Que preço que tá o abacaxi aqui? Pode falar, Oloares. Ô, Divino, eu fiquei curioso, mas isso é praticidade ou o povo anda meio preguiçoso, que não quer descascar abacaxi? Porque às vezes machuca, né, tem aquele negócio, aquela que entra no dedo e machuca, né? O Oloares tá perguntando, Neide, se é praticidade, ou se você acha que o povo tá com preguiça de descascar abacaxi, não quer às vezes machucar a mão ali. Então, são um povo muito querido, meus amados, né, meus queridos, jamais vou falar que é preguiça. Isso é praticidade, falta de tempo, né? E eu, eu amo fazer o que faço, então, eu descasco com muito prazer. Pode vir cá, viu? E vamos provar? Deixa eu provar, deixa eu provar, esse abacaxi, vê se tá bom mesmo. Docinho, docinho esse abacaxi. Você quer colocar na geladeira, deixar dar uma geladinha? Sensacional. Que preço tá o abacaxi, Neide? Então, hoje estamos com preço promocional. Abacaxi que era 15 reais a peça, hoje nós estamos querendo a 13, duas peças por 25. Tem de 10 reais também, o extra mesmo tá 13 reais hoje. Descascado é o mesmo preço? Mesmo preço, é só cortesia da casa. Parabéns, viu, pelo trabalho, pela simpatia. Ô, Loares, tem outra banquinha aqui, ó, pro pessoal que gosta. Cadê? O senhorzinho tava aqui na banquinha e não tá aqui mais, ó. Eu queria saber, ô Loares, se o certo é... Gueroba, Gueroba ou Guariroba? Gueroba. Qual que é o certo, ô Loares? Eu já perguntei isso uma época, acho que foi pro Bariane Hortêncio, né, que é um pesquisador da nossa cultura aí. Ele me falou o seguinte, que Guariroba é o nome que surgiu no dicionário. Só que já aculturou, né, então a Gueroba já é, já pode ser utilizada. E a palavra Gueroba ou Guariroba, né, diz que as duas formas estão corretas. Pelo menos aqui na época ele me falou, né, então as duas formas podem escrever, viu, Divino? Pois é, ô Loares, o tiozinho da Gueroba, da Gueriroba ou da Gueroba não tá aqui, ó. Mas pra quem quiser também levar pra colocar no arroz, pra fazer aquele arrozinho gostoso, eu não gosto não, mas tem gente que gosta, né? Você só vem aqui no Cepal do Jardim América, a feira rola... Ó, chegou, chegou o tio da Gueriroba. Amigo, você vende a Gueroba, Gueroba ou Guariroba? É Guariroba. 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 De onde que é? Ah, essa aqui tá vindo de Bela Vista. Bela Vista. Como que o senhor chama? Fernando. Fernando, o senhor tá ao vivo no balanço geral, que preço que tá a sua Gueroba? A minha Gueroba tá valendo de 25, 30 até 40 reais. É só levar, é de qualidade, põe ali no arrozinho. Amargosa. Divino? Tem que gostar, né? Tem que gostar do pão amargo. Pode falar, ô Loares. Ô, Divino, vamos... Ó, gente, divino, você não é goiano não, falar que não gosta de Gueroba, de uma Guerobinha, saladinha, no meio do arroz, costelinha de porco. É, falar isso ao vivo. Divino, eu gosto demais da conta, viu? Agora, Divino, você sabe quanto tempo leva para uma Gueroba ou Guariroba, cadê esse tamanho aí? Não. Pergunta para ele, para você ver. Aí você vai valorizar a Gueroba. Quanto tempo, ô Loares tá perguntando, quanto tempo que leva? Ele sabe a resposta, eu que não sei. Quanto tempo que leva para ficar desse tamanho aqui? A Guariroba depende da terra, depende disso aqui, de três anos acima, três, quatro anos, né? A Gueroba novinha, depende da terra, do cultivo dela e do pessoal que acompanha direitinho o crescimento dela. Além de ser amargosa, então, ela é enjoada, demora anos, então, para dar... Olha, quatro anos, três anos e pouco, quatro anos, para ficar bom. E a terra tem que ser boa. Olha, é exigente. É, o povo pegou, quer plantar a Guerlain, plantar mais soja agora, então virou brincadeira, né? Tá difícil, mas o pau é amargoso. Falou, Loares. Obrigado, viu? Sucesso, boas vendas. Ô, Divino. Ô, Loares, o Yuri tá perguntando se tem pastel, mas o pastel tá meio longe. Ô, Divino. Pode falar, ó, Loares. Agora, o seguinte, o povo é um observador, né? Não, eu perguntei isso para o Divino, porque eu tô plantando esse negócio lá na chácara. O Divino me fala, ô, Loares, isso aí pode esperar quatro, cinco anos para você comer essa Guariroba aí, ó. Mas eu vou esperar, se Deus quiser, eu vou comer da Guariroba que eu tô plantando. Agora, pra que limão? Pra quem vem de Guariroba, pra que fica limão aí do lado? Limão? É, tá na banca da Guariroba. Deixa eu ver se tem limão, hein? Ó, vamos andando aqui, ó. Não, não, da banca da Guariroba. Ah, você quer saber por que que tem um limão aqui? Isso. É isso? É. O Loares quer saber por que que esse limão tá aí, Fernando? Esse limão pra ficar, a Guariroba fica mais branquinha, usa pra ficar branquinha. E se cortar dentro da Guariroba, tira um pouquinho, limão e sal, tira um pouquinho do amargo. É isso aí. Rapaz, eu não sei nada de Guariroba. Não, eu não conheço de Guariroba, não. Mas, qual tava? Como é que eu ia ver pra você ver? Como gostou, saladinha dela. Uma delícia. Divino, experimenta... Tá respondido aí, obrigado, viu, Fernando? Experimenta uma rodelinha só pra mim aí. Faz aí, faz aí. Faz a Record. Gosto de ouvir, de assistir a Record e o Aloares. Parabéns pra todo mundo. Ó, o Aloares quer que experimentar a rodelinha aí dela. Tem... Tem... Tem a rodelinha, tem a cabecinha. Deixa eu experimentar a rodelinha do Fernando. Cadê? Cabecinha. Tem a cabecinha. Corta aí, corta aí pra nós. Divino, que não gosta. Não pode comer crua, sim? Pode comer crua. Divino, que não gosta. Eu adoro. O Aloares mandou comer um pastel. Olha aí, ó. Pega o... Pega o... Pega o... Pega o limão, Pega o limão. Pega o limão aí, então, pra dar uma disfarçada. Aí, pronto. Aí, pronto. Aí, delícia. Pronto. Delícia. Aí. Tá magalhinho do Romero. É que é magalhinho. Sucesso pra vocês. Obrigado pela simpatia, Fernando. É bom, viu? Pra quem gosta, é muito bom. Olha, nota 10. O limão tá delicioso. Ô, Aloares, essa banquinha aqui, ó, é só de produto natural. Daqui a pouquinho eu volto pra falar dela, viu? Tem produto aqui que cura até feiura, ô Aloares. Espinhela caída, tudo que você imaginar. Ah, é? Daqui a pouquinho eu volto. Olha aí. Tem pra tudo aí, ó. Olha, tem a gota do Zeca aí, ô, Divino? O Aloares quer saber se tem a gota do Zeca. Com certeza. Aqui, ó. Gota do Zeca não pode faltar na banca de produtos naturais. Isso aí é pra quê? Isso aqui é pro fígado. Você comeu alguma coisa, bagasalhou mal no estômago, aí você toma uma gota do Zeca e dali a pouco você tá zerado. Dor de barriga. O que você tem aí? O nosso motorista tá com a barriga meio zangada. Dor de barriga? É o carvão. Carvão? Carvão vegetal ativado. Ele é ótimo, ele é pra prender, dá uma regulada, né, no intestino. Pra quem tá solto, né? Agora, se tiver preso, aí já é outra questão. Ô, Divino, só pra interminar. Eu não queria ter exposto o Célio, não, ao vivo, mas foi sem querer. Ô, Divino, só pra gente encerrar a sua participação aí. Ele vem de fumaça? Em pó? Como que o senhor chama? Marcos. Ô, Luares, você tá perguntando se você vende fumaça. Eu achei a pergunta meio inusitada. Fumaça em pó. Fumaça em pó? É o carvão, né, mais ou menos. Mas, é... A colega aqui do lado, ela vende incenso. Parece que a pauta é variedade na feira, né? Hoje, a variedade na feira é muito grande. Tem muita coisa mesmo, assim... Igual a nossa colega ali também vende o incenso, né? Eu acho que fumaça em pó não é a mesma coisa que incenso. Não, viu? Eu acho que o Luares tá falando de outra coisa. Luares, olha esse aqui, ó. Cura tudo, ó. Esse aqui é pra gastrite, estômago, úlcera, pedra nos rins, fígado, circulação, ácido úrico, pressão alta, varízes, reumatismo, prisão de vento, hemorroida e vermífago, um excelente regulador de estômago, auxilia no controle de diabetes. Meu Deus do céu! Eu vou procurar o que tem aqui pra feiura, Luares. Vou levar uns cinco frascos aí pra televisão. Tem gente que tá precisando. Ó, Divino, obrigado pela participação. Só lembrando aí, a fumaça, Divino, sabe pra quê que o povo compra? É, ele dá um sabor de defumado na comida. Então, quando você compra fumaça em pó, né? Normalmente vende nessas lojas de produtos naturais, eles vendem a fumaça em pó. É um pozinho que você coloca no tempero, aquela coisa, dá um sabor, dá um cheiro, um saborzinho de algo defumado, né? Depois você experimenta pra você ver. É bom, é gostoso, é gostoso demais, né? É, Divino. Depois eu te mostro aí como é que a fumaça em pó aí, tá bom? Daqui a pouco, a feira é boa demais, né? Eu me esbaldo nessas feiras aí, é boa demais. Mas um abraço, pessoal, da feira do Urias Magalhães, no domingo pela manhã. Muito bacana aquela feira, o peixe maravilhoso, uma linguiça caipira daquele jeito, viu?